Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo aplicativo aqui ó, super lançamento em primeira mão pra vocês do canal pagando a partir de um valor de saque mínimo muito baixo e além desse novo aplicativo também vou mostrar pra vocês aqui ó, um joguinho pra você conseguir sacar ainda hoje, poucos minutos depois de baixar ele e tem também mais outro aplicativo aqui pagando, já com prova de pagamento pra que você não perca tempo né, e use realmente alguma coisa que vale a pena que você saiba que tá pagando e que você não vai perder o seu tempo nesse aplicativo aqui você vai criar a sua conta rapidamente via Gmail se você quiser também ele vai pedir pra que você coloque um código de convite você pode adicionar o código do canal que é esse que tá aparecendo aí na tela depois você também pode usar o código que vai aparecer pra você né, pra convidar os seus amigos a outra forma pra você já começar ganhando pontos é clicando aqui em cima ó, nessa caixinha de presente logo aqui ao lado do seu nome de usuário do aplicativo, então você clica nela que é pra você fazer o check-in diário, clica aqui embaixo, onde todos os dias você vai coletar esses pontos clicou aqui pra ver ó, já recebi, maravilha e aí depois de algum tempinho é que eu posso tá utilizando de novo aqui pra coletar mais pontos a gente ganha essas moedas fazendo essas tarefas aqui nesse aplicativo onde basicamente nesse app aqui você vai ganhar pontos baixando outros apps, outros jogos e fazendo essas tarefas e aí a pontuação ela é bem variada tá, tem esse joguinho aqui por exemplo que ele vai pedir o seguinte, pra que você vá passando de nível ó, vá completando aqui as etapas que eles vão te liberando essa pontuação, que é essa moeda azul mas pra essa atividade né, você precisa realmente fazer o download e aí como vocês podem ver aqui né, são vários aplicativos e jogos disponíveis eu aconselho vocês a ir focar nesses aqui que tem a pontuação não tão alta assim porque esses mais altos pessoal, pode ser um pouco mais difícil, vai demorar mais a pontuação não é alta à toa então vocês focando nesses que tem a pontuação menor, é mais de boa aqui você pode selecionar pelas atividades que estão em alta os que vão dar a pontuação maior e aí você já seleciona aqui pra saber exatamente qual você vai selecionar desses ó que vai te dar mais pontos também pode ser algo bacana né, não vou mentir, pode ser massa já começar por esse aqui, escolhe o jogo mais fácil já pra garantir muitos pontos logo aí aqui em cima ainda nós temos outras atividades que são essas pesquisas ó que serão realizadas através da plataforma Bitlapse que é uma das mais conhecidas também e aqui você sabe exatamente quanto tempo vai durar cada pesquisa e a pontuação que você recebe com isso o chato né, das pesquisas é que é bem difícil a pessoa se aceita ou até concluir a outra opção aqui pra gente pontuar é esse giro e ganho onde você pode pontuar de um ponto até 30 pontos aqui no máximo mas pra gente poder ter direito a isso precisamos primeiro desbloquear aqui completando alguma dessas tarefas então primeiro você tem que realizar isso pra ter acesso a essa tarefa mais simples ao lado temos a opção de jogos onde você tem essas opções aqui ó pra receber pontos por minuto e são jogos que você não precisa fazer download aproveitando já deixa o like no vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sino de notificações se você gosta de se manter atualizado e saber exatamente quais são os melhores aplicativos e jogos pra você baixar e ganhar dinheiro esse aqui é o canal das novidades é só você selecionar qualquer um desses joguinhos que aí vai aqui pra essa página tá você clica em play now e aí começa a jogar durante o tempo e depois coleta os seus pontos o chato aqui é que ele não deixa claro quanto tempo que a gente precisa jogar né e nem quantos pontos que a gente vai receber aqui embaixo em offers você pode ver as tarefas que você já selecionou iniciou assim tá de certa forma aqui tem a opção de referência né do indique ganho que eu já mostrei pra vocês seu código de convite também vai ficar nesse mesmo local aqui você consegue ver quantos pontos você ganhou através do convite e pra você fazer o saque basta clicar aqui em cima onde tem a pontuação clicou mostra aqui embaixo como você ganhou os pontos basta clicar aqui ó em rendem now pra poder fazer o saque vai carregar aqui ó a opção de saque do aplicativo tem paypal, criptomoedas e gift card valor mínimo de saque ó é super baixo a partir de apenas 25 centavos de dólar mas eu não recomendo espere pelo menos chegar nos 50 centavos tá que aí você consegue sacar um valor maior porque você sabe né que o paypal ele sempre cobra uma pequena taxa ou então pra garantir realmente saque quando você tiver pelo menos um dólar beleza aí aqui a gente pode sacar também dois dólares, três dólares e até cinco dólares no paypal então o aplicativo realmente começando a pagar a partir de um valor muito baixo né isso é bem interessante pra gente bom aplicativo você pode sacar em cripto também através do bitcoin se você tiver conta da coinbase ou da binance e em alguns outros gift cards não sei porque ele não tá aparecendo mas antes tava pra mim então se você gostou desse aplicativo o aplicativo achou bacana vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado e esse aplicativo já tem um certo tempo é a primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal mas ele tem uma boa avaliação e agora vamos colocar um aplicativo bem mais simples pra você conseguir sacar o mais rápido possível esse aqui pessoal muito parecido com outros apps que eu já trouxe para o canal eu já trouxe esse aplicativo também nossa função aqui basicamente é ficar mesclando essas figurinhas aqui que são do mesmo estilo da mesma espécie digamos assim e elas vão formando combos vão se misturando e aí sempre aqui em cima você vai ter que fazer essa mesclagem mira aqui caranguejo com caranguejo e aí vai formando aqui novas combinações então é isso aqui basicamente que a gente vai fazer isso aqui e aí eventualmente aparece pra gente essa opção pra assistir anúncio clica aqui em reivindicar assistiu o anúncio recebou aqui automaticamente a pontuação depois é só clicar pra poder fazer o saque ainda bem que deu um probleminha aqui que ele não tá pessoal na opção do PagBank mas é só você vir aqui se tiver com esse problema sempre nessa opção que a gente consegue selecionar o país então aqui não tava selecionado o Brasil agora sim eu marquei o Brasil então clico em mudar aí a gente agora vai poder sacar via PagBank e Pix então sempre fique atento a isso quando tiver essa bandeirinha aqui do país é porque a gente pode alterar então ele paga a partir de um centavo no PagBank 10 centavos 30 centavos 1 real 3 reais 10 no máximo até 100 vou fazer um saque aqui agora de 10 centavos no Pix a gente consegue sacar a partir de 10 reais então vou aproveitar aqui sacar os 10 10 centavos coloco aqui meu nome meus dados e o e-mail da minha conta do PagBank parabéns solicitação feita ele fala que o prazo é até 7 dias mas a gente sabe que esses aplicativos geralmente eles pagam muito mais rápido praticamente instantâneo tá aqui enviado e vejam só pessoal realmente já está aqui na conta esse valor de 10 centavos comprovando pra vocês que realmente paga na hora então claro que eu vou deixar o link desse aplicativo aqui né desse joguinho também no primeiro comentário fixado e agora pessoal esse aqui é outro aplicativo que vale a pena você também baixar pra ganhar dinheiro que é de empresa confiável realmente você tem várias opções aqui de tarefas tá pra poder pontuar tem essa aqui de jogar jogo que você tem essas duas opções vamos selecionar a primeira onde você vai poder baixar outros jogos e aplicativos pra receber pontos por minuto uma tarefa bem clássica e esse aqui também em App Surprise aqui pode aparecer pra gente alguns outros jogos não sei porque não tá aparecendo pra mim e aí também nós temos outras tarefas clássicas tem a de pesquisa tem essa aqui ó tarefa que são outros aplicativos pra você baixar mais jogos outros apps também através dessas outras plataformas então você seleciona aqui a plataforma da sua preferência e aí vê os jogos e aplicativos disponíveis pra fazer o download e você vai recebendo a pontuação conforme realiza as tarefas né que geralmente passar de nível aí aqui também nós temos as tarefas só de pesquisas através dessas plataformas a CPX Research a BitLabs e entre outras aí aqui também tem o quadro de líderes que é o seguinte quanto mais você joga e pontua você pode receber pontuação extra e é um ranking diário então isso aqui é o que eu acho bem interessante nesse tipo de aplicativo todos os dias tem essa contagem regressiva que vai reiniciar o quadro aqui pra dar pontuação extra você pode também convidar os seus amigos clicando aqui em convidar amigos você vai ter um link de convite não é obrigatório convidar pra conseguir sacar mas vai te ajudar bastante e também tem essa opção aqui de assistir vídeo você vai clicar aqui vamos ver se tá liberado enquanto não tá mas tem outra plataforma onde você pode assistir vídeos e acumular os seus pontos aí pra fazer o saque basta clicar em carteira depois resgatar seleciona aqui o símbolo do Paypal adiciona ali suas informações do Paypal nome, completo, e-mail e você pode sacar a partir de 2 dólares com 27 mil pontos também podemos sacar 3 dólares 5 e até 10 dólares no Paypal aplicativo de uma empresa confiável sei que realmente paga prazo de pagamento é de apenas 2 a 3 dias úteis no máximo eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre os aplicativos se já conhecia algum deles se já usou até um próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro